Gonçalo Ramos acaba com as e assume novo amor. Gonçalo Ramos é um homem apaixonado e, para quem não resta em dúvidas, confirmou isso mesmo este domingo, dia 19. O jogador do Benfica aproveitou o bom tempo para passear com a nova namorada, Margarida Amaral Domingues. De 22 anos, e partilhou o primeiro registro dos dois juntos. Sem qualquer legenda, o craque de 21 anos divulgou uma foto dos dois na praia, que mereceu mais de 63 mil gostos por parte dos seguidores e números comentários com felicitações. Com esta partilha, Gonçalo Ramos abre uma sessão ao desvendar algo mais privado. O atelta prefere partilhar conteúdos ligados à carreira. Margarida Amaral Domingues licenciou-se em comunicação social no ano passado e está a fazer um estágio na Sport TV. No Instagram partilha alguns momentos do seu dia-a-dia, tais como os looks que usa, a alimentação e os treinos. É apaixonada por desporto e adeta ferranha do Benfica. Margarida Amaral Domingues licenciou-se em comunicação social no ano passado.